É, Edu, no finalzinho, né, poderia ter ali empatado o jogo Elvis, e aí, a gente sabe, né, o Elvis tem muita qualidade, e ele não fez a leitura, né, que se ele dá uma chapa, se ele vem ali de chapa, tirando do goleiro, faria o gol, o Elvis que tem essa possibilidade, ele tem esse recurso, digamos assim, né, porque ele é o craque do time, né, mas aí acabou perdendo uma grande oportunidade de tentar, o tio João tá passando aquele ali, e aí o tio João, viu gente, que passou aqui atrás de mim aqui, ó, então, Edu, olha, eu gostei do segundo tempo da ponte, concordo com o CH, CH disse uma coisa, é verdade, né, a ponte, primeiro tempo, é uma questão de estratégia, né, você vai jogar fora de casa, vai enfrentar um time muito qualificado e tal, e a ponte não jogou, né, ficou esperando, ficou olhando, ficou assistindo o Ceará jogar, e aí, acabou perdendo o meio tempo do jogo, no segundo tempo, o Nelsinho ajustou, as substituições foram muito boas, os que entraram, entraram muito bem, né, a ponte evoluiu, cresceu no jogo, você vê que o Pedro Rocha, no segundo tempo, fez uma defesa importante, né, numa bola ali cara a cara, que pra mim, daqui a pouco a gente vai ter o quadro da defesa do jogo, mas ela tá na frente aí, né, porque foi uma defesa importante, o Ceará poderia ter feito 2x0, né, mas, não, tentou, chegou, o Dodô jogou bem, né, o Nilson Júnior fez um bom jogo, Ramon Carvalho entrou bem, o Elvis entrou bem, o Matheus Regis, que a gente pede muito, também entrou muito bem no jogo, agora, é duro, né, jogo fora de casa, enfrentando uma equipe qualificada, é muito difícil, o Ceará percebeu que a ponte melhorou, baixou um pouco a linha, sustentou ali o resultado, mas aí fica aquele gostinho amargo, né, pro torcedor, por quê? Porque o Elvis, cai no pé do craque, a última bola do jogo, cai no pé do craque, de frente pro gol, né, e ele acaba isolando, realmente, vai ficar um gostinho amargo, pra mim, por essa bola aí, por essa jogada, né, que iniciada pelo Elvis, Matheus Regis bate, tem o rebote do goleiro, e o Elvis vem ali, acaba chutando, poderia ter sido um empate o jogo, pra mim, o resultado ok, seria um empate, mas a gente sabe como é que é o futebol, a ponte foi castigada, né, mas eu gostei do que vi, eu acho que a ponte tá conseguindo, o Nelsinho tá conseguindo ter essa leitura, ter essa organização do time, pra que o time possa, aí, somar os pontos necessários pra se livrar do rebaixamento, você tava fazendo aí uma leitura, um desenho, de como pode ficar, de como vai ficar, né, e a ponte pode ficar em décima sexta, ao fim da rodada, mas eu acredito muito que, por essa evolução, pela última partida que ela ganhou, do Botafogo, mesmo jogando mal, e por tudo que nós vimos hoje no segundo tempo, dá sim pra tentar crescer, dá sim pra tentar evoluir ainda mais. Então, Edu, gosto amargo, né, ficou um gostinho amargo, porque, poxa, vida, Elvis, que chapa, né, Elvis, lá na base a gente aprende muito isso, Edu, quando tiver com dificuldade, que a bola tiver, dá uma chapa nela, tirando o goleiro, ele acabou batendo seco nela ali, ela acabou subindo demais, e acabou perdendo o gol, e a ponte derrotada no Castelão, Edu Pinheiro.